É... Olá, aqui é o Cheeto, mais um vídeo, mais um duelo. Vamos lá. Primeiro jogo do dia, viu? Então, nem sei se eu vou jogar bem, mas foda-se, né? Fazer o quê? Eu queria trocar minha intro. Nego fica me chamando de Cheeto, mais um vídeo. Tipo assim, eu falo... Todo vídeo eu falo, olá, aqui é o Cheeto, mais um vídeo. E Nego me chama de Cheeto, mais um vídeo. Eu não sou o Cheeto, mais um vídeo. Eu sou o Cheeto, porra! Mas vamos lá. Depois eu penso numa outra introdução que eu posso fazer. Mas, porra, eu já tô... Tipo, o quê? Eu tenho que andar com os dois? Dois anos falando a mesma coisa todos os dias, já é costume, né? Tá, do que que eu vou? Guerreiro? Ui, é o guerreirinho! Hoje eu vou jogar com o que? Vamos jogar com o que? Vamos jogar com o que? Ah, sempre, né? Sempre que o cara for de pica, ele pega essas bostas atrás de rádio. Sempre, sempre, sempre. É chato. Eu tenho um handgun. Ai, ai. Vamos lá, tomar pica no primeiro jogo do dia. E ficar puto e jogar com a conquista. Ah, vai com a conquista. Ai, que foda, viado. Fazer aquela build que eu fiz não vai mais não, acho. Geralmente, o bracer é bom, mas não sei se vai ser bom nessa partida aqui específica. Cara de olho, que ruim, eu tenho mania de invadir meu buffer. Todo ruim, eu vou fazer isso. Eu não gosto do base dessa skin. Parece que ele tá batendo, sei lá, um graveto batendo. Se pá, a multi-port era melhor, porque eu vou pegar o Bluthorce, se pá. Agora já foi, né, meus queridos. Isso aí, toma pica dos minhos. Filho da puta, esse bastão pegou em mim. Vem, velho, quase matei ele, velho. Foi muito quase essa porra, cara. Ah, que raiva, slow do caralho. Backstep do caralho. Eu odeio o ADC que fica andando patada no básico, mas tipo... Ah, que chato. Eu só tava de Brando pra voltar e me dar minha unha e matar ele, só que... Ah, o bastão pegou em mim, velho. Vai se foder. Ele tinha speed também, né? Ele podia ficar dando esse backstep safado e dar bom pra ele. Ah, que ódio. Não é tudo que tá perreira, velho. Se eu defende o Bluthorce pra um Hulk, que é tipo um dos guerreiros que mais penaliza quando você tá pra trás dele. Guarda, boceta. Seu pilar não impede meu clear, amigo. Legal que agora eu sou um Kong A2 da debuff de next speed, né? De 25%, que é bastante coisa, se for pensar. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Nem fudendo. Volta aqui. Vai fugir não, vagabundo. Ah! Holy shit, mano. Sai, Minion! Não, Minion, filho da puta! Para de me seguir! Para! Sai de mim, motherfucker! Ah, meu Deus do céu, eu não consigo dar back, não. Vai tomar no cu. Deixa eu voltar pra base e vai com a bunda. Vai roubar meu buff, faz isso se fuder. Um botinha a fuga, não tem botinha. Mas se eu não tivesse defesa do nível 2 ali, eu não ia alcançar ele. Ele já farmou, filho da uma égua. Vamos ver que a gente pegou o kill de retorno ali, né? Ah, aquele Minion me seguiu até a puta que pariu. Foi troll, hein? Vai se fuder, velho. Nossa Senhora! Um Minion para o meu back. Ia parar o meu back ali. Cara, foda o kill. É chatão contra a Godmeline, né, velho? Eu vou chegar perto dele e vai me empurrar. O bom é que quando eu viro a transformação de boi, eu fico imune a knock-up. O negócio é que a transformação boa mesmo é a transformação de tigre, né? Que dá muito dano. Mas o boi fica imune a knock-back knock-up. Então acho que eu só tenho que virar só ela, infelizmente. Dá pra botar nível 9 já. Eu não vou dar dive nele que tá tudo e cuidado com as minhas habilidades. Você não vai dar dive aqui não, filho. Você acha? Ele não tem mana, mas ele tem B5 com isso daqui. Tá, agora eu não tenho mana pra nada. Pena que eu nunca posso pegar esse buff, né? Eu só consigo fazer, porque eu tô com o speed. Mas o speed também não é ruim, não. Vou fazer um cálice aqui, porque eu posso. Acho que o meu blue já nasceu nesse ponto do jogo. Ah, e eu coloquei um bagulho no meu OBS que eu vi que pessoas reclamaram. Que nesse microfone bom aqui, quando eu grito, faz muito barulho. Então eu coloquei um negócio que, quando eu grito, não passa disso, sabe? Tipo, mesmo eu gritando, vai ser sempre a mesma altura. Fez o meu blue, nice. Imune, bitch. Essa skin é muito chata, velho. Que tem o básico bugado, que não faz barulho quando ele acerta, velho. Eu odeio isso. Atrapalha pra caralho, querendo ou não. Vou tentar com esse blade aqui, pra cortar o healing desse... Do brazer dele. Mano, aquele first blood foi muito infeliz, velho. Puta que pariu, velho. Dava pra eu ter matado ele muito fácil. Ele é ranged, esse filho de uma puta. Agora foda, né? Que eu ganhei a fatia ali, porque ele tava sem mana agora. De trânsito, vai ficar sem mana quase nunca, né? Literalmente, quase nunca. O que é que é o nosso fone? Nossa, eu fudei com essa porra. Tinha um empenho de volta já, cara. O chatice que é, viu? Olha que a voz dele tá voltando. A voz dele volta com o cooldown abaixo. Ah, eu virei passarinho. Ah, eu trollei. Nossa, eu trollei demais virando passarinho. Vou dar back. Não tem muito como descer isso aqui, não. O cara tá full life. Full life não. Tem bastante mana. Eu tenho zero de mana. Life ele tem pouco. Ele tava de speed, eu acho, né? Acho que ele não consegue pegar o head, pelo menos. Então não é tão ruim assim. Quem nunca virou passarinho de Hong Kong sem querer, né? Quanto é o teu cu, filho da puta. Eu tenho ouvido, filho da puta. Se ele fizer blast play, ele vai ser um chato, porque, né? Toda hora vai ter pulo, vai ter empenho, vai ter o... Vai ter o pilar do caralho dele. Vou dar uns tapinhos aqui, tá nice. Tá nice aqui, vou dar back. Esse aqui é maneiro. Só esse base que eu não gosto de verdade. Eu sou o Eater. Só o Eater é maneiro, não sou Hong Kong. Odeio dar o dash fora da base. E quando eu vejo, eu tô sem segunda ativa. E puta que pariu, que raiva. Aí o seu dash tá em cooldown, você não pode sair da base. Agora eu posso fazer Brawler também, que Brawler cai muito bem no Hong Kong. Donde estás? Donde estás, anjusito? Anjusito, donde estás, maninho? Ele fez fazer o Bull Dima diferente pra mim, porque eu consigo impedir ele de levar minha torre tranquilo. Não tô tão pra trás assim. Na real, tô pra frente. Não, eu tô até empatado, né? Ah, meu pau não pegou na cara dele. Que frase obscena. É, vai ser toda hora ele compilar, toda hora ele compula, toda hora ele compula, toda hora ele com coisa. Ok, eu errei minha ult nele. Tá, mas foi o ativo dele. E a ult só pela minha ult, então tá tranquilo. Ah, que raiva desse slow, cara. O tigre não fica imune slow, comparado com o... O boi e a águia ficam imune slow, o tigre não. E o tigre é o mais importante, sabe? Mano, tu tá louco, filho? É, é, que dano que dá. Desculpa. Vira debaixo, vira debaixo, vira debaixo. Filho de uma puta, corra, vagabundo. Filho de uma puta. Chupa meu cacetão de Sun Kong. Ele fez slow, vagabundinho. Essas dessas que fazem slow, eu não tenho meu respeito, viado. Não tenho meu respeito de jeito nenhum. Corri pra aquele buff lá, já nasceu o Red. Quem só ficou fightando, nem tentou pegar o Red, né? Não conseguiu farmar antes dele chegar. Mas eu acho que eu quero o Speed, pelo movimento, o Attack Speed. Sinceramente. Principalmente não meia ult, porque a ult eu uso bem raramente, né? Realmente a gente usa mais... Uh, ele fez asa. Eu vou fazer outro Articuro, então. Vou fazer Brawler agora, diretão. Eu ia fazer alguma outra coisa agora, mas o cara tá com asa, então vou fazer Brawler mesmo. Igual eu falei, é bom que dá pra aplicar facilmente o Zoom Con. Cadê esse Little Motherfucker? Cadê esse Little Motherfucker? Eu espero que eu sou o Ita estacar e eu consigo tentar começar a fazer... Filho da puta. Tu pula e volta? Ai, Fênix, caralho. A Venza deu um Attack Speed ali que, meu Deus do céu, que porra foi essa? Tá com o Império, filho da puta? O cara tava puto ali atrás. Mano, a Fênix vai ter muito rápido? Porra, foi essa? Ele não tem Peros. Jesus Christ. Ele foi pro Wojima ou ele deu back? Ele tá lá. Ele foi pro Wojima ou ele foi pro Aconteceu Se foder, velho, esse filho da puta foi o cooldown todo tempo todo tem skill, velho Mas eu roubei o Budima, então Vou lá bater aquela arma, se for isso Ah, morri pra essa buceta, esse ataque básico, mano, eu odeio desse... Ruco for cooldown por causa dessa porra, que ele fica andando pra... Opa, não quero isso, fica andando pra trás, não é isso que eu quero também não, velho Porra é essa, eu sou retardado Fica andando pra trás e dando ataque básico, vai fazer duas defesas, foda-se Mano, que chatice, ele fica só no backstab safado, mano Leva minha torre, se for Não, não leva não, eu limpei o even, acho que eu limpei o even E o S8 está com só agora, tipo, eu não tinha o life steal em minion ainda, com as skills Mas agora que eu vou loir, eu tenho... Mano, a cadência desse bicho é muito ridícula, cara Tá ridícula, quer dizer Pelo menos ele não fez o Buldi, mano, aí eu roubei dele Então nem minha torre caiu Falar mais essa porra aqui Muito chato, velho, é o tempo todo com slow Olha que eu tô com um God aqui, fico imune slow Durante minha 3 aqui, eu fico imune slow Imagina se eu tivesse com um God aqui e não fosse imune slow Que chatice que ia ser É ruim, né, ainda, porque, tipo, igual eu falei antes Eu tenho que usar o tigre, que é o mais efetivo Só que como eu tô contra esse filho da puta Que dá slow e dá knock up e knock back Eu tenho que fazer... usar a porra do... Do boi Olha que corno, velho Olha ele dando esse filho da puta, velho Eu tô com duas defes já Pulei em mim essa piranha, pulei em mim Oh Bagulho que ele não tem anti-healing, né No teu cu, filho da puta Enfim esses bastos no teu cu Aqui, ó, gira minha piroca na sua face ainda Hum, o fênix dele vai cair Se for GG, velho Se for GG, eu vou ficar feliz, hein Se for GG, eu vou virar a minha... Nossa senhora Sunubong aqui, brabo demais Arrozinho diamante? Meu pinto, porra Ih, ih, ih Se for GG 10 segundos pra ele voltar Ah, não é não Eu não tenho dano nessa buceta Mas é um titã ralfado, foda-se Ih, filhão Cê acha que eu não vou dar dano? Cê acha que eu não sei o que você faria se fosse o contrário Que você daria backdoor? Cê acha que eu não vou fazer, não? Ah, bobo tu, pô Bobo tu, pô Na real Ah, não dá pra cancelar a compra Eu ia fazer o aporte de dano pra... Foder aquele titã Ah, mas não tem como ele me pedir Tem, velho Porra, eu tenho ult que eu fico imune Eu tenho shell upado já Hum, trolei Fui trollado, na verdade Os minions se matam, pelo menos não é meia Ok, só faz mal o seu speed, cara Não tem que dar backdoor ainda Chupa o meu pinto, seu filho da puta Chupa o meu pinto aqui do Sungkong, porra Caralho, Sungkong Me dá essa bordinha de diamante aí, porra Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou, é nóis Nossa, o Sungkong tava brabo demais Até